Cupcakes? Se são cupcakes que você quer, cupcakes você terá! Ok! Um segundo! O chapéu do chefe tá colocado! Vamos ao que interessa! Farinha! Cheque, cara! Agora, ovos! Espera, você tem que quebrar eles! Caramba, ela é boa, né não? Misture tudo! E pronto! Nham! Parabéns, vovó! Vamos decorar esse bolo! Ai, minha nossa! Esse é pra ficar pra história! Uau, da hora! Oh, a vovó não acabou não! Sério? Quem diria que ela era tão durona? Hora de um pouco de chiclete! Enrole no bolo! Temos uma delícia chicletosa! Kate! Ahn, a farinha! Ups! Tá bom! Teremos que pensar fora da caixa aqui! Hum, doce! Hum, doce! Ok! Hã? Ah! Sinto muito, vovó! Você não nos deixou escolha! Quebra esses doces! Bum, pau! Pau! Prontinho! Agora isso é incrível! Hum! Hum! Vovó? Kate, não! Não é assim que se trata sua mãe! Ah, cara! Hum? O que é isso? Brinquedos de apertar? Hihi! De Kate pra vovó! Com amor! Só que não! Hum? Pronto, Jules! Vamos lá! Pode vir! Jules decide experimentar primeiro o bolo da Kate! E é tão bom! Experimente o cupcake agora! Maravilhoso! Delicioso! Agora, hora do da vovó? Hum? Excusez-moi? Ah! Qual é o significado disso? Ah! Sem palavras! Ah! Parece que a dona Kate é a nossa vencedora! Hum! Pepsi contra Sprite? As coisas estão prestes a ficar bastante interessantes! Uh! Olha como esses bolos são maneiros! E batatas fritas? É uma verdadeira festa fast food! Da hora! Hum! Kate tá no caso! Tem que verificar se eles estão deliciosos! Coloque tudo! Refri com batata frita! Se é algo que todo mundo gosta, faz mesmo mal! Parece uma delícia! Sua vez, vovó! Beleza! Sorvete! Vamos só provar um pouco! Nham! Vovó! Aprova! Okidoki! Bum! Uma bebida refrescante! Com um lanche fresquinho? Eu digo que é perfeito! Mas... O que a bebê Julie vai dizer? Vamos descobrir, certo? Vamos lá! Tudo bem, Julie! O que você diz? Hum! Sorvete é um sucesso! Ah! Ah! Agora as batatas fritas! Uma delícia! Ai! Eu gosto do som disso! Nham! Nham! Mas agora, quem vai ganhar? Hum! É! É! É Kate! Ui! Essa foi disputada! Então... O que pipoca e sorvete juntos dão? Hã? Não sei! Vamos ver com o que temos que trabalhar! Uh! Tem tanto! Minho cru! Meu favorito! Nham-nham! Pou! Vamos começar essa festa! Vamos só... Pegar isso... E aquilo! Perfeito! Uh! Vamos adicionar alguns Skittles! Isso! Agora tá perfeito! Tampa! Fogo! Vamos tentar esse método muito inseguro pra preparar nosso prato! Uau! 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 Hihihi! Uh! Isso! Haha! Minha nossa! Olha pra todas essas pipocas coloridas! Melhor pipoca do mundo! Skittles torna tudo perfeito! Hora da boa e velha tigela! Olha só esse delicioso chocolate derretido! Uh! Agora estamos conversando! Mais bolas pra vitória! Oh! Sorvete? Olha só! Isso não parece tão saboroso! Nham! Hum! Um pouco de calda de morango! Isso! Coloca! Uau! Minha nossa! Hihi! Hum! Vovó tá mandando bem! Ih, já sei! Dobre sua aposta com duas tigelas! Polvilhe polvilhe! E chocolate! Gostoso! Ei, Rachel! Foco! Ok, ok! Tudo bem! Vamos derreter esse chocolate de baunilha como se não houvesse amanhã! Uh! Isso tá incrível! Olha só todo esse chocolate! Escorre, escorre! Ah! Que tigelas minúsculas e fofas! Vamos colocar essa colher dentro e... Junte! Agora é um pequeno hambúrguer doce! Toque final! Hihihi! Finalizando! Tudo feito? Clap, clap! Vamos dar uma olhada neles! Uau! Esses parecem tão bons! Não consigo escolher! Uau! Hum! Ok, ok! Eu vou com esse! Sim, sim! Isso é tão bom! Tão crocante, gostoso e doce! Agora é esse! Vamos chuchar isso aqui! Uau! Isso é tão bom! Hum! Tô apaixonada! As duas ganham! As duas ganham! As duas ganham! Muah! Yay! Hihihi! Pronta pra fazer um donut? Vamos ver o que vocês têm aí! Yay! Eu amo donuts! Eba! Uh! Não esqueça a tigela! Vamos assar, vamos? Farinha nunca é demais! Oh, céus! Ok! Ovos! Quebre! Ovo incrível! É um pouco de mordiugo pra nos fazer rir! Ok, eu sei que foi péssima! E vamos continuar fazendo a receita, ok? Derrama! Arregaça essas mangas! Uh! Isso é um trabalho duro! Não me entendo mal! Misture, misture! Batata quente, batata quente, batata quente! Aí vamos nós! Vamos esculpir esse bonitão! Isso! Não! Uh! Hora de fazer a mágica acontecer! Hum! Lá vamos nós! Pede só um momento! O quê? Vovó tá indo! Não há nada que eu possa fazer! Nossa! Tá ficando um pouco frio! Eu pensei que esse vulcão tava extinto! Mas me deixa esquentar meu donut! Ah! Foi uma viagem e tanto! Vovó, o quê? Finalmente chegou a hora da cobertura! Espreme! Uau! Olha só essa joia preciosa! Valeu a pena a viagem! É isso, vovó! Vou mostrar a você como é um donut de verdade! Vamos começar! Minha receita vai chover na sua! Hora do próximo passo! Aperta! Aperta! Ups! E nós temos alguns ovos! É, não tem problema ter umas casquinhas aí! Fica crocante! Algo tá preso! Oh, não! Todo o meu trabalho duro! Uh, já sei! Vou só cortar esse pão! Ah, olha isso! Esse buraco de donut gigante é perfeito! Hora dos molhos! A Hershey sabe o que é bom! Vamos continuar colocando! Ah! Rachel, não! Polvilhe tudo! E tá pronto! Hihihi! Ok, vocês duas querem mostrar suas criações? Vamos lá! Vamos com esse primeiro! Buah! Nojento! Esse! É tão gostoso! Hum! Esse ganhou! Vamos só jogar esse pra lá! Vovó marca! Isso! O que é isso? Cachorros quentes? Bem, isso é fácil fácil! Certo, Betty! Não? Perfeito! Cachorro quente! É hora de cozinhar! Ah! Sim! Hum! Molho já? Você tá bebendo isso? Aí vem... Fogo! Já preparou seu jantar no covil do dragão? E eu? Agora precisamos de um mega pão! Abra ele! Ok, certo! Vamos, salsichinha! Aperte bem! Isso parece delicioso! Nham! Molhos? Sim! Hum! Acho que isso tá bom! Uau! Que seja! Eu estou trabalhando nisso! O queijo vai primeiro! Sim! Legal! Agora você vai fazer uma massa deliciosa! Confie em nós aqui! Aí sim! Bata até a perfeição! Olhe o dentro! Não pergunte! Esses são pras migalhas! Mergulhe na massa... E fica crocante! Sim! Só falta fritar! Agora essa sim é a vida boa! Adicione o molho! Julie tem uma escolha de super toque! Hum! Vamos tentar gigante! Hum! Parece que é um sucesso! Da hora! Milho na espiga! Vamos ver se a vovó ganha dessa vez! Hum! Parece... Que os dois arrasam! Hum! Uhul! É pra valer! Ahn... Pessoal! Vocês nem conhecem o desafio! Ela precisa... De panquecas! Vamos fazer isso acontecer! Vovó sabe! Farinha! Leite! Ovo um! Ovo dois! Agora nós misturamos! Swish! Tão complicado! Ok! Então... Leite! Depois... Farinha! Betty! Betty! Tchuuu! Amigos! A confusão só começou! Bam! Hã? Ovo! Quebra! Uou! Hã? Que? Bem! Isso é uma estratégia! Sim! Vovó! O que você tá fazendo? Ela usa um toque de cor mágica em cada mistura! Uau! Quatro ingredientes fazem panquecas de arco-íris! E esse sabor é algo que você precisa ver pra acreditar! Primeiro vem o vermelho rubi! Isso parece tão bom! Hum! Amarelo! Da hora! Vamos subindo! Vovó! Você ainda manda bem, sua maluquinha! Marshmallow fofinho! Agora estamos conversando! Eu quase esqueci! Coberturas! Boa jogada! As coisas parecem ótimas! Uau! Isso é uma meleca? Como isso aconteceu? Alguém explica! Hum? Peste de geleia? Eww! Que tamanho de panqueca você vai comer? Eu não posso acreditar que a Betty tá realmente fritando isso! Não consigo olhar! Acordem-me quando tudo acabar, tá? Hum! Isso vai servir! O glacê melhora as coisas? Hum! Estou começando a comprar! Só que não! Acabou? Teste de sabor! Por onde ela vai começar? Forma suspeita! Cheiro horrendo! Espero que você tenha mantido seu apetite por bolos arco-íris! Eu posso sentir o cheiro dessas cores a um quilômetro de distância! Aproveite! Hihi! É! Uau! Uia! Ok! O que temos aqui? O desafio do biscoito! Fácil! Hora de focar no desafio! Vamos competir! Você vai ver! Primeiras coisas primeiro! Força da farinha! E não se esqueça do leite! Hum! Ovos! Você faz isso com frequência? Misture tudo! Ah! Essa massa dourada tá perfeita! Bem, o meu vai ser ainda melhor! Oh, céus! Achoo! Tão bonita quanto eu! Hora do forno! Perfeito! Sovar a massa é a minha parte favorita! Fazer biscoitos é muito fácil! Uma pequena alça pra completar! Uh! Chocolates! Nenhum biscoito pode existir sem chocolate! Hora de assar! Uh! Isso é beleza pura! Só precisa de um pouco de glacê! Mergulhe! Uau! Difícil dizer quem ganhou! Bem, deixa que eu decido! Clap! Uh! Boa! Hum! Hum! Já sei! Vou testar com um pouco de bebida! Hum! Delicioso! Hahaha! Hum! O que é esse biscoito? Vovó vence com certeza! Ah, sim! Eu sabia! Vamos começar com um estouro! De pipoca! Oh! Tudo bem! Quer dar uma olhada no que tem dentro? Levante! Hum! Já sei! Só preciso de uma pipoqueira! Vamos despejar esses bonitinhos! Pop! 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 Ah! Hahaha! Uau! Funcionou! Já sei! Posso colocar eles nesse lindo balde! Duvido que isso vai ganhar! Não! Não! Oh! Uau! Isso é enorme! Haha! Ele vai tão alto! Vamos ver até onde vai! Ai, minha nossa! Ele vai pro espaço! E é delicioso também! Oi, astronauta! Está bem! Vamos pensar! Já sei! Vamos começar com um pouco de caldo de chocolate! Ah! Isso é incrível! Tire isso! E é tudo chocolate! Uau! Isso é bem da hora! Agora é hora da pipoca! Aumento nível! Coloco grão! E vamos começar! Ah! Sim! É a tigela perfeita! Um pouco de caramelo por cima... E... Hora de servir! Isso não tá divino! Ok! Pronto! Uau! Olha essa montanha de pipoca! Vou precisar da minha escada! Tô sem fôlego! Tudo bem! Vamos pegar um pouco! Uau! Bem, isso foi traumatizante! Ok! Hora de tentar esse! Crunch! Hum! Isso é incrível! Boa, vovó! Sim! Eu sou a melhor cozinheira do mundo! Hã? Magia de arco-íris! Ah, sim! Hã! Por favor! Oh! Hum! Temos mesmo o que falar? Agora é sério! Esse é um arsenal adequado pra decorar bolos! Arco-íris! E o gosto? Sim! Gostoso! Ui! Voltas e voltas e voltas e voltas! O que agora? É hora de suavizar! Oh, cara! Yay! Não dá pra ficar sem os shmallows! Nham, nham, nham! Nublado com possibilidade de arco-íris e bolo! Minha nossa! Parece incrivelmente gostoso! Deve ter algo mais que podemos adicionar aqui! Hum! Hum! Uh! Molho picante? Vovó, eu sei que você tá envelhecendo, mas... Gluck, gluck, gluck! Oca! Fogo! Super torrado! O quê? Isso é genial! E shmallows torrados! Vovó ainda manda bem! Nossa! Hum! Tudo bem, vovó! Vamos terminar o que começamos! Minha nossa! Nham! Coberturas ultra-mega-doces! Hum! Minha nossa! Kate nunca vai vencer isso! De jeito nenhum, não tem como! Macarons! Donuts! Nós temos que trabalhar! Hum! Ah, sim! Uau! Você vai ver! Kate não tá pra brincadeira agora! Doces! Am-nham-nham-nham! Hum! E tem mais! E lá vai pro bolo! Isso, cara! Mais, mais, mais! Uau! Um mosaico de doces arco-íris! Gira e gira! Vovó! Temos um gênio na família! E agora? Hum! Eu digo, mais doces! Estão ouvindo, minha amiga? Vamos lá, Kate mágica! Vai, vai! Perfeito! Vai! E estamos dentro! Dentro? Demais! Jú Jú Jú! Está na hora! Não! Ah! Ah! Isso é rico! Pode trazer! Hum! Quem vai ganhar? A criação fumegante da vovó? Ou talvez... Não! Então vovó será! Júlia experimente! Hum! Ok! Vovó ganha! Da hora! Tudo bem, desenhista! O que você tem aí? Shake? Smoothie? Kate vai te atender! Uhum! E não deixe a vovó de fora dessa! Ela tem o liquidificador! Uh! O que nossas senhoras farão agora? Estou ouvindo! Pegue os dois bolos! E agora? Smaga! E vai pro liquidificador! Eu digo que estamos na pegada aqui! O trabalho em equipe faz o trabalho dos sonhos! E os melhores shakes! Mal posso esperar pra misturar essa coisa, pessoal! Hum! Hum! Tá na hora! Façam as honras! Potência demais! Bá! Mãe! Ei! Não acredito que isso não acabou em desastre! Hã? Algodão doce? Acho que nada pode desanimar a vovó! Vamos fazer isso! Uou! Tão fofinho! Hã? Tcharam! Uma cereja no topo! Cerejas! Cerejas no topo! Trabalho maravilhoso! E não deixem a diversão parar por aí! Hora do donut! O tempo tá quase acabando! Só adicione um canudo! Viu? Bem, Julie, nós te surpreendemos ou te surpreendemos? Nham! Isso que é comer bem! Vocês receberam um polegar pra cima! Vocês duas ganharam! Yay! Pro trabalho em equipe! Uhul! Vamos celebrar! Ok! Rodada da pipoca! Sim! Podemos fazer pipoca sem problemas! Quem pegar o saco, vai ganhar! Ah! Chesma! Quem trata a vovó assim? É só aumentar e minha pipoca vai ficar pronta rapidinho! Bom, não! Mal posso esperar pra vencer essa rodada! Belezinha! Hora de ver exatamente com o que estamos trabalhando! Ah! Lá, 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 lá! Hã? Tá ficando maior! Monstro da pipoca! Ah! Ah! Ah, não! Tem que sobrar alguma coisa! Uma pipoca queimada? Não! Oh, oh, oh! Olha o que o seu pequeno, ou devo dizer, grande saco de pipoca fez! Hora da especialista começar a cozinhar! Essa máquina incrível vai ajudá-la a vencer! Ah, sim! Aqui vamos nós! Milho perfeito! Aperta! Sim! Aqui estamos! Nem precisa mais disso! Vovó! Ligar! Olha só essa máquina mágica trabalhando! Pop! 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 Vamos experimentar um! É! Tem um gosto tão bom! Pipoca gigante pra vitória! Estourou esse milho como se não houvesse amanhã! Olha todos os grãos perfeitos, deliciosos, amanteigados e salgados! Sim! Isso é meu! O meu é pelo menos pequeno! O que o torna fofo, né? Clap! Ah! Não! Não fica fofo! Urf! Eu! Mas isso, essa maravilha, é linda! Nham-nham! Essa pipoca gigante ganha! Uhul! Boa, vovó! Quer fazer uma saborosa magia de chocolate? Uhul! Sim, sim! Deixa com a gente! Donuts, Nutella, granulado e bombons! Linda fonte de chocolate! Temos tudo que precisamos! Vamos usar a fonte! Bem, eu vou pegar a Nutella! Esse molho rosa parece tão legal! Hum, me deixa experimentar! Nada mal! Uhul! Corte assim e assim! Vamos só chuchar isso aqui! Assim mesmo? Sim! Olha só essa cobertura! Isso tá indo muito bem! Ai, nossa! Quanta coisa boa! Um carrossel de doces! Gira! No alvo! Um pouco disso! Um pouco daquilo! Essa vai ser a melhor pizza doce que o mundo já viu! É um arco-íris de felicidade! Boop, 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 boop! Dobre assim! E agora é um delicioso burrito doce! Ah, isso é incrível! Tão lindo! Crunch! Ah! Oh! Espere, eu tenho minha própria ideia! Me deixe pegar essa linda nuvem azul fofa! E em seguida, espalhar essa Nutella rosa assim e assim! Polvilhos granulados bem bonitos e... Vovó sempre tem um truque na manga! Isso mesmo! Adicione o donut! Mais uma camada de algodão doce e marshmallows para o toque final! Uhul! Boa! Não é justo! Já sei! Hihi! Spritz, Spritz! Parece que tá com um pouco de sede! Uahahaha! A traquitana funcionou! Tá tudo derretido! Uhul! É hora de apresentar! Tcharam! O quê? Ah não! Quem fez isso? O que temos aqui? Ah, não, 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 não! Isso é uma meleca pegajosa! Olha pra esse donut! Ou não! Eca! Uau! Esse outro prato é delicioso! Não consigo parar de comer! É tão bom! Espera! O que tá acontecendo lá? Bim! Bum! Bum! Uau! Quem tá pronto pro próximo desafio? Donuts! Eu não acredito nisso! Quão simples é isso? Já tô com a massa pronta! Vamos fazer um buraco! E agora precisamos aquecer! Crunch! Fogo! Agora... Com o que decorar? Já sei! Vou só pegar meu baú! O que você tem aí, vovó? Sem espiar? Ouro! Só precisa de alguns flocos! Ah, que donut dourado perfeito! Hum, já sei! O dinheiro te dá tudo! Olha esses bonitões! Hum, são perfeitos! Betty, querida! O que você está fazendo? Ai, minha nossa! Eu esqueci! Eu ainda posso fazer algo disso! Ah! O granulado vai deixar melhor! Ah! Tudo bem, vai ter que servir! Pronto? Claire! Uau! Olha pra sobra-prima de ouro! Hum! E é que eu nem vou experimentar esse! Vovó ganha! Eu? Isso! Dança da vitória! Quem tá pronto pra um pouco de... Lemonada! Tão gostoso! Ah, sem problemas! Vamos fazer isso! Vamos pegar esse lindo copo e começar a deixar a borda doce! Agora é a vez dos pozinhos coloridos! Também não dá pra errar com granulados! O mel serve como uma cola maravilhosa! Hora do show principal! Lemonada! Precisamos de gelo! Golpe de... Karatê! Perfeito! Vamos colocar eles ali... Todas as bebidas de limonada precisam de um guarda-chuva e um canudo! Olha! Ela conseguiu! É incrível! Ah! Ronco! Hum! A vovó fez um bom trabalho! Mas vou mostrar pra ela! Só preciso fazer um telefonema rápido! Hihihi! Perfeito! Fanta! Tá mais pra fantástico! Vamos amarrar essas luvas! Jogue um pouco de lixo tóxico na bebida da vovó! Yay! Sabotagem é divertido! Hora de continuar! Vamos colocar um pouco de fanta aqui... Hum... E um pouquinho de mini geladeira! Uau! Descasque isso! Tão bonito! Fatias de limão... E... Estamos prontos! Sério? Excelente! Vamos nessa! As duas parecem incríveis! Lambe! 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 Slurp! Ai, não! Bete vence! O quê? Como? Obrigada por assistir, pessoal! Se inscreva e ative o sininho! Assim você não perde nada! E por que não deixe um comentário? Você sabe o que quer! Ok! Até a próxima! Falou!